Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez! Tudo beleza! Pessoal, temos mais uma partida aqui do gênio Harry Nelson Pillsbury, o homem que dava simultânea de xadrez, damas, bridge, tudo que você imagina, tudo ao mesmo tempo, decorava 30 palavras científicas e difíceis de frente pra trás e de trás pra frente e lembrava no outro dia. Isso não é exagero, são fatos que realmente aconteceram na vida de Harry Nelson Pillsbury. E o garoto que aprendeu xadrez aos 16 anos e aos 22 estava batendo os campeões mundiais, um gênio que brilhou na história do xadrez, um boêmio, teve a vida curta, passou aí como uma estrela cadente. E a gente vai ver essa partida, Harry Nelson Pillsbury contra Gesamaroxi, um jogador húngaro muito forte. Essa partida aconteceu em Paris, na França, no ano de 1900. Pillsbury abre com o peão do rei, 4, e aqui o Gesamaroxi falou, onde que eu tô mesmo? Em Paris, na França? Vamos jogar uma francesa. E ele faz o lance E6, então a defesa francesa. Aqui D4 pelo Pillsbury, temos D5. E agora cavalo D2, a variante Tahashi. Cavalo em F6 foi jogado E5. Cavalo de FD7 é F4, aqui importante já de cara. Aqui as brancas é o seguinte, vai existir uma tormenta, aqui um ataque violento pra cima do ponto de D4. As pretas vão seguir com C5, cavalo C6, dama B6. Aquela bombardeio que vai existir e E5 vai ficar enfraquecido. Então já traz um apoio aqui pra casa de E5 com F4. C5 foi jogado começando a tempestade, C3 protegendo, cavalo C6 vindo pra cima. Cavalo de GF3 tentando defender e aqui bispo E7 pelo Guizamaroxi. Bispo D3, dama B6, mais uma vez o bombardeio aqui na casa de D4. Temos D por C5, cavalo por C5 e agora cavalo B3 abrindo uma defesa aqui pro bispo, que estava atacado pelo cavalo e propondo as trocas também. A partida seguiu com cavalo por B3 e aqui A por B3 e agora bispo D7 simplesmente pelo Guizamaroxi. B4, um lance importante aqui. Então, restringindo bastante aqui a atividade do bispo, do Guizamaroxi, restringindo a atividade do cavalo. Um lance importante aí que ganha bastante espaço na ala da dama. E aqui torre C8 foi jogado por Guizamaroxi. Temos dama em E2 desenvolvendo, A6 e agora bispo em E3 atacando a dama. A dama vai pra C7, dama em F2, a pilha aqui nessa diagonal de casas escuras. E agora cavalo B8 foi jogado simplesmente. Temos bispo B6 atacando a dama, a dama vai pra casa de C6. Que triste, né? Você tem que tirar o cavalo pra dar a casa aqui pra dama. Tá ficando complicada a coisa aqui pro Maroxi. Roque aqui simplesmente pelo Pillsbury, Roque por Guizamaroxi. E agora torre em A5. Olha que lance curioso, né? Então aqui impedindo a movimentação aqui das negras, impede o lance A5. Continua atirando casas importantes, a casa de B5. As pretas já estão quase em zugizong aqui. Que é quando não tem nenhum lance pra fazer. A partida seguiu com F5 e agora rei H1, um lance aqui de domínio. Fala, e aí? Vou jogar rei H1 e você faz o quê? A partida seguiu com torre de 100 e 8 e agora bispo C5. Guizamaroxi vai pro ataque. Dama C7, bispo por E7, torre por E7. E agora G4, quem diria, né? Com o centro estabilizado, com a ala da dama parada. O Pillsbury decide começar um ataque na ala do rei. Uma vez que os defensores do rei estão longe. Olha só, um cavalo distante, um bispo que não defende. A partida seguiu com o cavalo C6 atacando a torre. E agora a torre de A em A1, colocando a torre em segurança. Temos F por G4 aqui. Maroxi aceita o peão. E agora a dama em H4. O Pillsbury começou o ataque. O Pillsbury começou o ataque. Reza que tá vindo bomba. G6 agora protegendo, agora em H7. Tanto aqui criando um bloqueio, quanto a torre ficam protegendo lá em H7. E agora a dama por G4, recapturando aí o peão. Torre G7, H4 partindo pro ataque. E agora a cavalo em E7 de olho na defesa aqui de casas importantes. Temos cavalo D4 agora pelo Pillsbury. E o cavalo vem pra F5. Bispo por F5. G por F5. E aqui o Maroxi fala, beleza? Vamos atacar a dama. A dama tá atacada duas vezes. Dama em H5, colocando a dama em segurança. E aqui dama D8. Temos torre G1, brigando aí pela coluna G. Torre em F7, protegendo a torre de G7. E agora a dama H6, pressão total aqui nesse carinha aqui de G7. Dama em E7, olha só, todo mundo defendendo aí. Se segura aí, tamo junto. Defendendo tudo. Agora cavalo em F3, foi jogado pelo Pillsbury. E agora rei H8, tirando o rei aí da coluna G. Rei H2, que lance é esse? Que lance é esse? Pillsbury aqui vai melhorando a posição do seu rei, né? Que coragem. Torre F8 foi jogado e agora H5. Que estratégia maluca é essa do Pillsbury? O que ele tá querendo fazer? Ele esmagou a própria dama. Agora a dama dele tá quase sem casa aí na posição. Jogou H5. Temos torre G4 aqui por Gesamaroxi. E agora cavalo G5. Olha só. Que posição complicada aqui pros dois lados, né? A partida seguiu com torre por F4, capturando o peão. E agora cavalo em F7, cheque. Que que é isso? Que que tá acontecendo? Como assim cavalo F7? Tá todo mundo segurando essa casa? Eu não tô entendendo mais nada. Esse lance aqui, ele abre um ataque descoberto aqui pra F4, né? Então você pode tá se perguntando assim, poxa, então foi um erro capturar aqui em F4? Na verdade não. A gente vai ver que a partida continua bastante interessante aqui pros dois lados. Depois de torre por F4, cavalo F7. Dama por F7, dama por F4. Mas agora dama por H5. As pretas tem contra jogo aqui. Cheque. O rei vem pra G3 e agora dama E2. O Pillsbury vai jogando com esse rei exposto. A partida seguiu com rei H4. Que loucura. Aqui o Pillsbury realmente tem que achar lances aí pra não levar ataque de checkmate. Rei H4 foi um recurso que ele encontrou. Temos torre C8 agora ameaçando aqui. Torre C4 ganhando a dama. O que jogar? Torre de A em E1. O Pillsbury vai tentando atacar agora a dama do Maroxi. Temos dama por B2 e agora rei H3. Que loucura, né? Aprendendo a mexer com o rei quando é preciso, né? E agora a partida seguiu aqui com torre por C3. Cheque. E o rei então continua onde está. Torre G3 cobrindo. E aqui torre C2. Ameaçando. Torre H2 checkmate. O Pillsbury tem que encontrar algum recurso aqui. Segue com torre H1. Olha isso. Segurando checkmate. E agora torre C8 foi jogada aqui por Gesamaroxi. E esse lance aqui é um erro gravíssimo cometido aqui por Gesamaroxi. Nessa posição aqui. Talvez, talvez aqui um lance como o Bispo B5 fizesse bastante sentido. Continua buscando lances ativos aqui. Mas o lance torre em C8 tem um problema seríssimo aqui. O Pillsbury encontra um contra-ataque aqui. Um contra-chute, né? Ele segue aqui com o lance dama H6. Aqui a posição já é forte demais. Ameaçando aqui dama H6 checkmate. O Maroc se defende com dama por H5. Ele está feliz em relação a isso. Acho que essa foi a ideia dessa. Agora a torre está segurando a casa de F8. A dama está segurando F6. Mas agora o Pillsbury vai para uma sequência fantástica aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e encontrar aqui o arremate de Harry Nelson Pillsbury vale a pena. Tem mate em dois nessa posição. Tem mate em dois. E eu espero que você tenha encontrado o lance que deve ter vindo como uma surpresa aqui. Como uma pancada para o Gesamaroxi. Dama por H7 check. E aqui não dá mais. Rei por H7 e rei G2. Checkmate. Olha que bonito, né? Um check aqui. Como assim? Rei mexe da checkmate? O que é isso? É um check descoberto aqui, né? Checkmate. Não dá para cobrir. Não dá para fazer nada. Não dá para mexer o rei. Por isso o belíssimo de um checkmate. Que partida emocionante, né? De Fillsbury contra o Maroc. Ele ficou se defendendo ali. Rei sai. Rei vem. E quem diria que seria o próprio rei aqui que iria liberar o ataque aí de checkmate, né? Torre H1 acabou sendo um lance de defesa. Mas acabou sendo um lance aí. Aquela estratégia do rei aqui em H. E a torre H foi um recurso defensivo. E acabou sendo um recurso de checkmate no final da partida, né? Muito bonito isso, né? Vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com e depois voltar. Onde é que o Maroc se perdeu a mão? Ele estava atacando tão bem, né? Vamos ver isso aí. Olha aí, Kiko. Jogo intenso, né? Aqui a descrição. Aqui a classificação, né? Jogo intenso. Realmente se a gente olhar, né? Altos e baixos aqui. Grandes vales, né? Então, é... E a gente vê que no final o erro de Gesamarox ali. O erro que foi fatal, né? A volta da torre. E vamos tentar entender isso daí daqui a pouco. Mas é isso. O Pillsbury foi mais preciso. Levemente mais preciso, né? 92.1 contra 91.2. Melhores lances. 23 para cada um, né? Lances excelentes. Mas aqui, três imprecisões para o Maroc. Dois erros e uma gaf. E o problema foi a gaf. Esse foi o problema todo. Vamos voltar lá no tabuleiro e tentar entender isso aí. O problema todo de Gesamarox foi o lance Torriceu. Esse lance faz sentido, né? A Gesamarox percebeu aqui a vulnerabilidade do rei. E tá ouvindo Dama H6 com ameaça de cheque mate tanto em F6 quanto F8. Torre C8 parece ser o lance mais lógico. Se Dama H6, Dama por E5 foi o que aconteceu na partida. Vamos ver mais uma vez? Torre C8, Dama H6, Dama por E5. Segurei F6, segurei F8. O que ele não tinha visto foi a sequência de Dama por H7. O cheque, Dama por H7. Região 2, cheque mate. Como evitar isso, então, ao invés de Torre C8? Buscando o lance mais ativo. Por exemplo, acho que talvez o único lance aqui na posição. Bispo B5. Olha só como o xadrez é cheio de recursos, né? Gesamarox teria esse lance. Por que esse lance, Rafael? E se Dama H6 ameaçando tudo mais um pouco aqui? Aí, Gesamarox teria o recurso Bispo F1. Como é bonito o xadrez. Bispo F1, cheque. Aqui, a ideia é tentar desviar a torre, né? Não dá pra jogar a torre por H1, senão a torre H2 entregaria cheque mate na hora. Então, teria que jogar o quê aqui? Não dá pra jogar Rê H2, não dá pra jogar Rê G2, não dá pra cobrir com essa torre, não vai adiantar nada. Tá vindo a torre por G2, mantendo todas as ameaças. E aí perde, né? Além de tudo, perde a torre da coluna G. Teria que jogar o quê aqui? Rê H4. Mas aí, estaria vindo a torre H2, cheque. E depois de torre por H2, dama por H2, rei G5, as pretas estão ganhas aqui. Dama por G3 seria uma possível continuação, dama D2 também seria uma outra continuação, mas dama por G3 é mais direto. Dama por G3, cheque. Rê F6. Dama G6, cheque. Forçando a troca das damas e indo pra um final vencedor. Dama por G6, H por G6. Ah, mas aí rei por E6. E agora eu vou jogar Rê F7, passar esse peão. Vamos ver. D4, Rê F7, D3. E6, D2, E7. Rá, as brancas vão dar cheque mate. Nada disso. Bispo em G5 aqui, segurando a casa de promoção do peão. E o outro peão das pretas vai ser promovido aqui. Vitória pras negras, né? Vitória pras negras. Então, aqui, realmente, não é que Bispo B5 venceria a partida, mas traz a ameaça de Bispo F1. E aí não daria, então, pras brancas jogarem Dama G6. Teriam que jogar alguma outra coisa. E aí a partida fica equilibrada com chances para os dois lados, né? Então, Bispo B5 evita Dama e H6, né? Então, mas claro, ali na partida é muito difícil de encontrar isso. Aqui com o auxílio de computadores a gente encontra e descobre que beleza, né? Um xadrez numa posição aparentemente perdida tinha esse recurso aqui. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou aí do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. Ative também o sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez